Olha, são 7 horas e 42 minutos, 7h42 pra você que tá acompanhando o Notícias da Boa, nesta edição de terça-feira, dia 5 de dezembro, a gente vai conversar a partir de agora com o doutor Carlos Júnior, que é conselheiro federal da OAB, né, porque na última quarta-feira, dia 29, na verdade, de novembro, aconteceu a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. É considerado o maior congresso jurídico global do mundo, isso foi reconhecido pelo aquele livro dos recordes, né, o Guinness Book, quem vai conversar conosco a partir de agora é o doutor Carlos Júnior, porque ele estava lá participando, um piauiense representando esse evento importante para o mundo jurídico e para a sociedade. Doutor Carlos Júnior, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Notícias da Boa. Queria que o senhor pudesse falar um pouco, comentar dessa experiência em participar, em ser um dos palestrantes desse evento tão importante para o mundo jurídico. Bom dia. Matheus Oliveira, muito bom dia. Eu quero abraçar toda a advocacia piauiense. É muito importante esse momento participar dos programas de TV. Meu pai sempre disse que o dever da informação é transformador de vidas. Então, como advogado, que tem uma função social também no Ministério Privado, nós, evidentemente, a gente dá as mãos ao jornalismo, à imprensa, para que nós possamos juntos aí trazer melhorias ao desenvolvimento social. Matheus, foi um evento maravilhoso. Reconhecido mundialmente como o maior evento jurídico do mundo. É um feito maravilhoso para a honra dos advogados do Brasil, do Conselho Federal, ao AB Piauí também, que teve grande participação, inclusive teve um estande lá, exibindo as maravilhas do Nordeste, as tipicidades do Nordeste. E nós, com muita alegria, participamos, representando o Estado do Piauí. Nós levamos aí uma fala na defesa dos grupos minoritários e a defesa também da participação política, no pluralismo político, de todo o cidadão, de todas as pessoas, independente de etnia, de cor, de raça, de credo, à participação das grandes decisões nacionais. Então, foi um momento importante, ecoou nos ouvintes das pessoas, a nível mundial, a voz dos piauienses. O Piauí, que é vanguardista do direito brasileiro, tendo vários nomes do judiciário, na advocacia. E isso nos deixa felizes. Nos dá o gás para trabalhar ainda mais, trazendo melhorias, crescimento, desenvolvimento para a sociedade piauinense. Doutor, o evento aconteceu em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte. Cerca de 20 mil pessoas participaram desse evento. O tema geral do evento é um tema importante de se discutir, constituição, democracia, liberdades. Isso a gente consegue trazer para o cotidiano, para o cidadão comum, em relação aos momentos em que o país passou recentemente, com essa eleição meio contubada, meio polarizada. E aí a gente discutir esses valores é importante dentro do campo jurídico, não é isso? A democracia, a participação de todos, a liberdade, o pluralismo, a fraternidade, o amor, é algo que tem que ser cultivado no dia a dia. É como uma planta que devemos regar diariamente para mantê-la viva, crescendo todos os dias. Nós, em 1965, 1970, nós vivemos momentos tenebrosos. A ditadura militar conseguiu retirar a liberdade das pessoas. Em 1985, com uma ação também empujante da UAB a nível federal, nós lutamos nas diretas já e na manutenção do Estado Democrático de Direito. E nós precisamos manter um evento desse, onde reúne quase 21 mil advogados, ministros da cidadania, defensores dos direitos subjetivos. Quando esses 21 mil entoram a sua voz em defesa da liberdade, da democracia, quando aqueles cidadãos que são defensores do povo brasileiro, aqueles profissionais que são defensores do povo brasileiro, falam em viva voz em um evento onde está presente o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, as pessoas que ocupam as mais altas funções das decisões nacionais, ali, com toda certeza, é um contributo essencial para a democracia, para as liberdades, para a participação de todos. Nós precisamos continuar cultivando isso, continuar fazendo. O advogado e a advogada é a ferramenta social do reconhecimento de direitos do cidadão, Matheus. Ser um advogado não tem justiça, não tem essencialidade, não tem reconhecimento de direitos. E o advogado, ele precisa, todos os dias, além de defender subjetivamente o seu cliente, exercer sua função social, não só de forma subjetiva, mas de forma coletiva. E a participação desses eventos, a manifestação em viva voz, inclusive de mãos dadas com os outros poderes da República, nós, com certeza, estamos fazendo um contributo essencial para a manutenção das liberdades. E, por isso, esse tema, todos os meses, todos os dias, nós discutimos nas seccionais de todos os estados, principalmente no Conselho Federal em Brasília, essa participação, essa liberdade, a manutenção da profissão, dessa profissão que protagoniza a justiça brasileira. Então, nós, com toda certeza, contribuímos muito, todo o estado do Piauí. Teve uma delegação piauiense com mais de 100 advogados, o presidente Celso Neto esteve lá presente, os outros conselheiros federais também. Foi um momento importante, um momento lindo, um momento que nós iremos marcar na mente de cada cidadão brasileiro que, com certeza, clama pela liberdade, pela fraternidade, pela união, pelo amor, pela participação. Isso é muito importante. Doutor Carlos Júnior, para a gente finalizar, eu queria que o senhor pudesse destacar aqui para o nosso telespectador, ouvinte, a importância da função que o senhor está ocupando hoje como conselheiro federal. Porque, às vezes, o cidadão está na ponte, o cidadão comum, ele não sabe diferenciar esse trabalho. Conhece a figura do doutor Carlos Júnior como um excelente advogado, mas a gente também tem que destacar esse papel que o senhor desempenha como conselheiro federal. Sobretudo, para o advogado, para a UAB, no caso, das ramificações que existem no interior do estado. O senhor é um advogado muito presente, que defende esse advogado, não apenas da capital, mas aquele que está lá no interior, que está ali trabalhando, ralando bastante. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Olha, a função do conselheiro federal é estar mensalmente nas sessões, lá em Brasília, para trazer as grandes discussões do fomento da profissão em todo o âmbito nacional. Nós participamos das câmaras, eu mesmo sou da primeira câmara, onde lá na primeira câmara discute idoneidade moral, discute os processos de desagravo, discute as inscrições, se elas vão ser permitidas e mantidas ou não. Ou seja, nós filtramos a participação de bachareis que vão estar inscritos na ordem, que tenham realmente respaldo para ser um ministro da cidadania, um defensor do direito das pessoas, porque o advogado é isso, a sua função, ele inicia o processo, ele é o protagonista da Justiça Brasileira, sem o advogado não tem processo inicial, ele é que inicia. Então, assim, para esse profissional defender o direito das pessoas, ele precisa estar munido de uma idoneidade, de uma seriedade, de um respaldo. E o Conselho Federal, uma das suas funções é valorizar a advocacia, trazendo esse profissional para a sua casa, que tenha competência, responsabilidade e compromisso na defesa social. E, além disso, nós participamos também das grandes decisões em âmbito nacional. Nós temos uma comissão de acompanhamento legislativo que está diariamente no Congresso Nacional, para me se parecer de todos os projetos de lei, projetos de emenda constitucional, que está ali para ser votada, para que ela tenha respaldo jurídico, para que ela tenha legalidade, que realmente responda à função social, que é a defesa do povo brasileiro. E, assim, eu, como advogado do interior, como advogado militante, advogado privado que vive dos honorários dos seus clientes diariamente, no escritório, aqui no escritório, inclusive, onde eu estou nesse momento, sem das agudas que passam os advogados, principalmente, do interior do Estado. Infelizmente, espontaneamente, a seccional e o Conselho Federal, apesar de imbuírem esforços para estar perto da advocacia do interior, mas, naturalmente, não consegue estar. E eu, como Conselheiro Federal, resolvi levantar da cadeira, lá do Conselho Federal, lá em Brasília, cadeira confortável, muito boa, mas eu resolvi levantar e visitar o interior do Estado. Eu fui presidente de subseção. Eu sei o que os advogados passam na violação de pessoas prerrogativas diárias. Nós precisamos conscientizar aquelas pessoas, nos órgãos públicos, por exemplo, que quem viola prerrogativas, comete crime de abuso de autoridade, pode ser preso. Pode responder por perdas e danos. Nós precisamos trazer essa conscientização do dia a dia. E eu tentei fazer esse trabalho. Levar, por exemplo, o compromisso de novos advogados para o interior. Amanhã mesmo eu estarei em Esperantina, em Campo Maior, fazendo o compromisso de novos advogados. Trouxe recentemente um conselheiro, ministro do CNJ, para visitar pessoalmente algumas comarcas do interior. Chegamos em Campo Maior, Esperantina, Barras. Ou seja, para ele conhecer a realidade, isso foi feito inédito, porque nunca o conselheiro do CNJ, que é alto escalão do Judiciário Brasileiro, esteve no interior. E ele veio. O doutor Marcelo Terto, que é um grande ministro do CNJ, foi pessoalmente nas comarcas do interior. Nós precisamos sentir o calor humano, pegar na mão de cada advogado. Nós somos advogados, Matheus. Tem que entender que o conselheiro federal, o presidente da UAB, é somente uma função. Nós somos empregados da advocacia. Nós fomos eleitos para estar à disposição de cada advogado. de cada advogado, seja o advogado iniciante, seja o advogado mais experiente. Mas nós temos que estar de mãos dadas. Eles precisam sentir o calor humano, o aperto de mão, o abraço, o afago, para que ele possa saber que está bem assistido, bem representado. E a função que eu estou, Matheus, eu despido do sentimento medo, como dizia JK, com muita humildade, com muita gratidão, como dizia Shakespeare, que é a gratidão dos outros humildes, eu consigo agir de forma vermente em defesa daqueles que me elegeram, independentemente de decisões parciais ou imparciais, medo de represálias ou mesmo de perseguições. Eu irei defender a advocacia a todo momento. Está no meu coração essa vontade de defender. E sem intimidação, irei agir em prol dessa classe tão importante para o Estado social e democrático e direito. Está certo. Obrigado, doutor Carlos Júnior, pelas informações aqui no Notícias da Boa, destacando a participação nesse congresso, um congresso importante para discutir temas importantes também para o nosso país e para a advocacia brasileira. Obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo sempre aqui na programação da TV Jornal e também do Grupo Peu Norte de Comunicação. Eu que agradeço a todos. Deixo aqui o meu abraço à advocacia piauiense, à advocacia brasileira, principalmente nesse momento, nessa TV, aos jornalistas do Estado da Piauí, que tanto contribuem para o desenvolvimento e para o Estado social e democrático e direito também, porque leva a informação e essa informação transforma vidas. Olha, 7 horas e 55 minutos.